Sabe por que é bom morar em CG? Um, dois, três, vai! Tem capivara, tem arara Tem futebol, tem pôr do sol Tem parque, tem praça, tem vegetação Tem apuro pro seu pulmão Tem gente daqui, tem gente de fora Que chega e não quer ir embora Tem 123 anos de história Tem saúde pra se viver Unimed pra cuidar de você É bom morar em CG? É bom cuidar de você Tem lugar pra morar, lugar pra trabalhar Tem sombra pra descansar Tem criança nascendo, tem jovem crescendo E a melhor idade vem chegando, vai vendo! Tem saúde pra se viver Unimed pra cuidar de você É bom morar em CG? É bom cuidar de você Parabéns Campo Grande! Cuidar de CG, esse é o plano Unimed Campo Grande Música